Tempestade na cabeça Tempestade na cabeça e antes que eu me esqueça Não vejo mais luz, nada me seduz É o fim dos meus planos, louco escalando Montanha sem fim, se pavo cair Já não tenho pressa, cês ainda testam Ansiedade colói, depois destrói O que eu faço não me agrada O que cês fala não importa nada A chuva cai lá fora, mas não lava minha alma Cansado de cês implorando, me pedindo calma Não sou intenso pra caralho, então eu sinto pra caralho Meu coração são retalhos, me diz como isso parece sério A flor da pele guardando mistérios A dor fere, sentimentos nem sempre sinceros Que só tava buscando minha paz Tentei tarde demais e hoje nem se eu espero Sentir meus batimentos na garganta Como se o coração tentasse falar Calma antes não adianta, eles me pedem canta Mas hoje eu só queria dormir na acorda Falei pra todos que to bem mesmo pensando não Maldito dia que Deus me fez com o coração Me pergunto vai ter fim ou não Tempestade ou furacão Eu posso ver Em frente ao espelho que eu não quero ser Minha pirâmia bala Tempestade que não para Não para não Não Eu posso ver Em frente ao espelho que eu não quero ser Minha pirâmia bala Tempestade que não para Não para não Eu posso ver Em frente ao espelho que eu não quero ser Minha pirâmia bala Não para não Mas nem sempre amor é confiável, então lembrei de nós E os nós que desatamos, e tudo isso para aqui Se olha só onde estamos, nem te conheço mais E tu não me conhece, cada resquício do passado só me enlouquece Talvez te enlouqueça, eu não queria assim Cê deixa um pouco de você, leva um pouco de mim Eu te enterrei com os momentos que quis esquecer Mas lembrei que talvez não ia ser tão fácil Fico mal cada vez que me lembro de você E tô cansado de tentar parecer cidiaço É um tropeço a cada passo, outra decepção Maldito dia que Deus me fez com o coração Me pergunto vai ter fim ou não Tempestade, um furacão Posso ver em frente um espelho que eu não quero ser Minha pirâmia, bala, tempestade que não para Não para não Não para não Não para não Não posso ver em frente um espelho que eu não quero ser Minha pirâmia, bala, tempestade que não para Não para não Não para não Não para não Não para não Obrigado.